Gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas fotos de infância Eu já fiz uma tag que se chama Infância Se você não viu, é só clicar no link que eu vou deixar aqui Então eu vou mostrar as minhas fotos de infância Eu vi esse vídeo no canal da Nina Secrets Então eu vim gravar Se vocês querem ver as minhas fotos de infância, é só vim comigo Bom, eu vou começar por esse álbum aqui Que eu gosto muito dele, ele é muito lindo Ele é das princesas E ele é assim Das princesas Ele é todo peludinho, rosinha E vamos lá Aqui tava eu com a Nossa Senhora Que eu era católica E eu tava fazendo Tava sendo batizada Aqui tava eu entrando Aqui tava eu De novo, aqui tava meio sujinho Mas tudo bem Tava eu, meu avô e minha avó Que ele faleceu Aqui eu tava roendo unha Era no meu aniversário Da Barbie E eu tava roendo unha Eu tava com uma boneca aqui do lado Aqui era meu aniversário de batismo Minha festinha, né? Eu aqui Eu, meu pai e minha mãe Olha Aqui era aniversário de um ano Eu acho Eu acho que era de um E era da Moranguinho, gente Eu, minha mãe e meu pai Deixa eu mostrar uma foto Que tem toda a mesa Assim, pra vocês verem Essa bonequinha aqui Eu amava ela, gente Eu ia pra cima e pra baixo Com ela Eu amava essa bonequinha Então, a mesa Deixa eu ver uma foto Então, a todo mundo Eu tava indo cantar parabéns aqui Aqui já tava cantando Aqui tava eu Minha tia Meus primos Meu tio Aqui eu tava dançando Aqui a minha madrinha Aqui também Aqui eu tava meio Meu primo e minha amiga de rua Aqui tava toda Toda feliz Com os meus presentes Boneca, né? Quem não fica feliz Em ganhar presente? Aqui tava eu beijando Minha mãe Todo mundo já deve ter Dado um selinho, né, gente? Aqui eu tava comendo bolo Eu amava chantilinho Porque eu tava chorando, ó Porque Sei lá, acho que eu não gostava De cantar parabéns Olha meu bico, gente Esse é o álbum Agora eu vou mostrar Essas outras pequenininhas Que tem várias Vou tentar ser rápida Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande Tava meu aniversário E era balé, né? Então Todas as meninas aqui E o meu bolo da Barbie também Aqui a gente tava no shopping Tá meio embaçado a foto Mas tava eu, minha irmã E minha outra irmã Aqui a gente Tava eu, meu pai E meus vôs A gente tava com o Corsa aqui, ó E eu tava lá dando tchau Deixa eu ver outra foto Aqui a gente tava no McDonald's Também com o meu vô E tava lotado, gente Ó, lotado Aqui minha mãe tava grávida, ó Eu acho que tava jogando no Brasil Porque a minha mãe tava com a blusa do Brasil Essa foto, gente Vocês vão dar risada Olha isso Olha a cara da pessoa Olha o meu bico, gente Meu Deus Aqui eu tava, né? Com esse andador aqui Eu tava no berço Toda quentinha E aqui de novo Eu tava no berço com chupeta Que eu chupava chupeta, gente Olha aí Eu aqui já tinha uns oito, nove anos Por aí E minhas irmãs estavam tudo com balé A blusa do balé Com uma cara de bunda E vocês vão ver que a maioria das fotos Tá eu com a minha irmã, gente Ó Que é ela Porque a minha mãe só tirou a foto Eu e ela E meu pai Eu tava com uma cara de bunda, gente Aqui era Peraí Sabe aquelas fotos gredonas? Olha eu aqui Seriona Aqui era Natal Aí a gente foi num carro Árvore aqui Aqui a gente tava na praia E minha mãe montou a piscininha Pra gente Gente, minha irmã vai me matar Se eu mostrar pra vocês Porque ela tava aqui Quem nunca subiu nesse negócio, gente? Parece uma macaquinha, né? E eu aqui do lado Eu acho que eu tinha uns oito anos aqui A gente amava ficar na cama da minha mãe, ó E aqui tava meu pai, minha irmã e eu Olha eu aqui Quem nunca Quem não gosta de ficar na cama da minha mãe, gente? Aqui a gente tava no Parque da Xuxa Porque a gente vivia lá No Parque da Xuxa Vivia E assim As crianças lá dos Estados Unidos Elas vivem indo pra Disney No caso aqui Eu vivia indo pro Parque da Xuxa Aqui era a festa do meu primo Escalbulas Aqui a gente tava no Parque da Mônica Entre o Parque da Mônica e o Parque da Xuxa Eu preferia o Parque da Xuxa Com certeza O Parque da Mônica é meio sem graça Eu não gostei E eu amo a Mônica até hoje, gente Pra admitir Aqui a gente tava também no shopping E tinha o burro aqui do Shrek Aqui atrás da gente E aqui era a festa junina, gente Tava eu, meu primo Não, eu, meu primo E eu vivia com a franjinha no olho, gente Olha isso Continuando Ah, esse daqui, gente Olha os meus presentes Esse daqui eu acho que era do meu primeiro ano Tinha um monte de roupa, banheira Mickey aqui Um monte de coisa Gente, deixa eu contar uma história pra vocês É que a gente tava viajando com o meu vô Ih, sabe essa beliche aqui que vocês tão vendo? Ai, que beliche legal, né? Não, não é legal Porque eu fui subir na beliche Eu morria de medo de dormir na beliche Eu fui subir Eu caí Quebrei a costela inteira Quebrei Nossa, gente Eu chorei tanto Mais tanto Que, meu Deus do céu Nunca mais Nunca mais subi nessa beliche Porque Duel muito Tava eu e minha irmã dormindo Se eu não me engano Era carro, gente Era no carro Ah, essa foto, gente Olha como eu era gordinha Não, eu não era gordinha Mas essa foto aqui Eu tava gordinha Era Natal Aí Eles falavam Ah, vem aqui tirar foto E aí eles tiravam E a gente ficava no fundo Todo de Natal Eu bem séria, né? E o cabelo Chanelzinho Aqui era Páscoa Nem tenho muita foto de Páscoa, gente Aqui a gente tinha feito um negócio na escola Olha a minha cara Aqui a gente tava na praia Minha mãe tava grávida Aqui era a casa da minha avó E eu tava com a minha tia Nós três Olha o meu sorriso Eu tinha o dente separado E aí, tipo Eu não gostava muito de sorrir pras fotos Eu fazia assim, ó Quando eu Aqui a gente tava na piscina de bolinhas Eu amava piscina de bolinhas, gente Aqui eu tava no meu quarto Aqui o do Shrek, ó Tava a minha irmã e o Shrek Aqui eu já tava, né, grandinha Como eu disse, olha o meu sorriso E Papai Noel Aqui eu acho que eu tinha uns nove, dez anos De novo na cama da minha mãe, né Aqui eu, minha mãe, meu pai Minha irmã Aqui a gente também tava no Parque da Xuxa E essa foto tá um pouco com um negocinho aqui Esse parque aqui, gente Eu tinha um pouco de medo dele Principalmente aqui Que eu morria de medo de cair, sabe Tem essa foto Que a gente tava no sofá Minha mãe não tava grávida Outra foto do meu aniversário, ó A gente sempre trazia câmera, sabe Pra tirar foto Mais parte da Xuxa Ó, a gente tava nesse helicóptero O primeiro brinquedo que a gente Que eu queria ir Era nesse helicóptero Sempre quando eu chegava lá Aqui de novo Aqui tava o Shrek O Pinóquio E um intruso na foto Aqui tava eu, minha irmã Minha irmã era pequenininha Aqui de novo Aquela beliche maldita Pegou uma parte daquela bendita E aqui tava eu Meu primo E minha avó E eu, ó Nem tinha cabelo direito Aqui mais uma foto Com o Papai Noel Minha irmã, ela morria de medo Do Papai Noel, gente Mais uma foto Gente, eu parecia bastante Minha irmã, olha isso Todo mundo falava Vocês são gêmeas E eu odiava isso Porque eu não achava Não achava que eu era igual a ela Deixa eu ver Mãe, você viu o Pinóquio? E essa foto aqui Que é a última que eu vou mostrar Que tava a minha mãe E eu tava com uma tatuagem na perna Aquela tatuagem de chiclete, sabe? Bom, gente Essas foram as fotos de infância Eu espero muito que vocês tenham gostado Dê um joinha aí pra me ajudar Se inscreva no canal Beijo E até os próximos vídeos Gente, não esquece de acompanhar o blog Que é o MyLife e Moda É... .blogspot.com .br Eu não sei se é assim Mas não esquecem, tá? Tchau! Tchau, tchau! .